No período da ordem do dia, estavam na agenda três pontos. A análise e aprovação na generalidade da proposta de lei anti-tabagismo foi aprovada por unanimidade. O que se pretende é estabelecer critérios de restrição, a semelhança de outros países que já estão mais avançados do que nós, nós em São Tomé. A utilização anormal abusiva e de forma descontrolada de tabaco e de outros derivados de tabacos e, por que não, outras substâncias psicotrópicas. Neste diploma, espelha-se de maneira evidente alguns aspectos, como a idade de cidadão, a quem deve ser vendido o tabaco, tanto que tem que ser maior de 18 anos. A abordagem aborda também a obrigatoriedade da definição dos locais onde há instituições, tanto que é totalmente desaturizado, fumar mediante a fixação de dísticos e etc. Foi também analisada e aprovada na generalidade a proposta de lei de Massenato. E não podia manifestar a minha satisfação por hoje estarmos cá a dar um pontapé de saída para o desenvolvimento do nosso desporto nacional. Costuma-se dizer antes tarde do que nunca, já há muito que se vem reclamando, por esta necessidade, por este instrumento, senhor ministro da Juventude e Desporto, felicita-lo de forma especial por ter sido o senhor a dar esta contribuição, mas é o país que sairá a ganhar, é o desporto nacional, são os jovens que praticam o desporto. Portanto, a minha satisfação e também apelar ao governo para ser consequente, de forma a encorajar os empresários a realmente apostarem e poderem patrocinar o desporto. Quanto ao terceiro ponto da ordem do dia, que era análise e aprovação na generalidade da especialidade e final global da proposta Lei nº 33 de 2014 sobre autorização legislativa em matéria de proteção social, esta foi cancelada.